Tu só queres cem, eu fui desbatendo a cuda pesada Mas vê se sou um indivíduo, tudo e da tabuada Quem tem vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem possui cem se agrada, gastando setenta e dois E mais vinte e oito depois que tinha cem, não tem nada Cabeça de pica-paca, eu vou me quebrar de paus Já quando eu sair, é cada Eu vou me testar agora e ver se se lembra de tudo Falando de uma nova história, matemática e contéu Quem tem dez vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem possui cem se agrada, gastando setenta e dois E mais vinte e oito depois que tinha cem, não tem nada E prove que não é fraco, pra não cair no buraco Se é bom pra sair errada Tu queres ser a que merdes, outro grande matemático Mas diferença não merdes entre o teu óleo e o prato Quem tem dez vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem tem cem se agrada, gastando setenta e dois E mais vinte e oito depois que tinha cem, não tem nada Eu uso cunhal de ferro, mato sangrado e interro Se a conta sair errada Você diz que é campeão e tudo que faz é perfeito E pra não ter decepção, procure fazer direito Quem dez vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem possui cem, já se agrada Gastando setenta e dois, e mais vinte e oito depois Quem tinha cem, não tem nada Colega, mostra, se presta, pra não estragar a festa Se a conta sair errada Você só quer ser Isaac, mas tão pouco apareceu Porque não gostou de estar aqui cantando do lado meu Quem dez vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem tem cem, já se agrada Gastando setenta e dois, e mais vinte e oito depois Quem tinha cem, não tem nada Faça a conta direitinho, senão quebra o seu focinho Se a conta sair errada Quem vem pra cantar comigo, ou canta muito, ou apanha E eu lhe dou um castigo, em quem perdonou, quem ganha Quem dez vezes cinco tem, com mais dez vezes tem cem Quem possui cem, já se agrada Gastando setenta e dois, e mais vinte e oito depois Quem tinha cem, não tem nada Não pede, pede nem rima, senão eu passo por cima Se a conta sair errada Aplausos, mais um abraço pra Raimundo e Paulo Interreira